O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe, mulher prende dizeres, fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo meu tesouro, veio dela todo meu ganho, mulher sapiência e a pá, do fogo tirava água, do pranto tirava consolo. Foi de mãe esse meio riso dado para esconder a alegria inteira e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me descegou para os cantos milagreiros da vida, apontando meu fogo disfarçado em cinzas e agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores, amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas e me ensinou, insisto, foi ela, a fazer da palavra artifício, arte e ofício do meu campo, da minha fala. Auxílio